Cerca de 1 milhão e meio de empregos formais foram criados desde o início do ano. Somente em junho foram mais de 200 vagas com carteira assinada, 200 mil vagas, desculpem. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Foi o desempenho da agricultura com a contratação de funcionários para as safras do café e da laranja que sustentou o índice positivo do emprego. Em junho foram criados 215.393 empregos formais, o segundo melhor resultado para este mês em 19 anos. Todas as regiões registraram crescimento, principalmente no interior. Nesse período do ano, a agricultura normalmente representa um aspecto muito forte, porque você tem altas safras de café, de soja, café especificamente em Minas e São Paulo, soja no centro-oeste, também um pouco em São Paulo. Você tem frutas cítricas também, muito forte no sul do país e em São Paulo. Nós vamos continuar tendo uma forte produção agrícola ainda por mais dois ou três meses, invertendo esse ciclo, indo um pouquinho para o nordeste e fortalecendo o centro-oeste, diminuindo o sul e mantendo o sudeste. Então, é um comportamento típico da área econômica, da área de agrícola para esse período do ano. Já considerando os ajustes feitos pelo Ministério do Trabalho, com os dados enviados pelos empregadores depois da data limite, de janeiro a maio deste ano, foram gerados 1.199.000 vagas. Somando-se aos dados de junho, ainda sem esse cálculo, o Caged registra 1.414.660 vagas criadas, o terceiro melhor resultado para um primeiro semestre do ano. O ministro do Trabalho acredita que julho deve ser ainda melhor que junho e que o país deve fechar o ano com a geração de 3 milhões de vagas. A nossa economia está respondendo bem a todos os incentivos e a todas as providências que o governo tem tomado. A própria inflação cede em muitos setores, ela é resistente em outros, mas ela na grande maioria já cedeu. E eu penso muito positivamente que nós vamos ter um segundo semestre, inclusive, melhor do que o primeiro semestre. O levantamento também mostrou que em todo o país os homens continuam sendo contratados com salários maiores que o das mulheres. A diferença é maior nas regiões sul e sudeste. No primeiro semestre do ano, os salários médios de admissão apresentaram aumento de 3%. E aí E aí